Noite de Réveillon requer um prato em especial, por isso que o quadro Saborearte traz uma receita simples, fácil e rápida de fazer, que é a torta salgada de liquidificador. Confira o passo a passo da receita. A torta salgada é uma ótima opção para o lanche da tarde. Esta receita, feita no liquidificador, é um sonho para a dona de casa, pois rapidinho ela está pronta e o prato fica tão apresentável que pode ser servido em almoços e jantares mais requintados. Confira os ingredientes da massa. 5 ovos, 1 copo de óleo, 2 copos de leite, 2 colheres de queijo ralado, 2 copos de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 tablete de caldo de frango, 1 pedaço de cebola, azeitona e pimentão a gosto. Para o recheio, refogue 1 kg de filé de frango e para a cobertura, prepare 1 kg de purê de batatas. Primeiro, unte a forma com manteiga e farinha de trigo e ligue o forno alto. No liquidificador, bata os ingredientes da massa. Coloque os ovos, o óleo, o tablete de caldo e a cebola e vai batendo. Aos poucos, acrescente o leite, o queijo ralado e a farinha de trigo, devagar para a massa não ficar pesada. E por último, acrescente o fermento. Bata até a massa ficar bem consistente. Na forma untada, despeje metade da massa e é hora de acrescentar o recheio de filé de frango. Depois, espalhe o resto da massa. Leve ao forno e deixe assar por 30 minutos. Deixe a torta esfriar um pouco antes de retirar da forma. Em seguida, coloque o purê de batatas como cobertura e utilize a criatividade para enfeitar. Você também pode enfeitar com bico de bolo. Como toque final, coloque as azeitonas e o pimentão a gosto. Pode colocar um raminho de manjericão. E a torta salgada está pronta para ser servida. O prato fica pronto em menos de uma hora. A receita é prática e rende 25 porções. A torta salgada é ideal para ser servida em noites especiais, como o Reveillon. Dona Elenita sempre fez essa receita e faz o maior sucesso na família. E hoje, gentilmente, ela compartilha conosco a receita dela. Dona Elenita, como a senhora formulou esse prato? O importante é a criatividade. Você pode servir ela simplesmente sem a cobertura. para reuniões mais simples, sem nenhuma festividade. Ou você pode fazer como eu fiz agora. E se você quiser mudar, você pode cobrir ela todinha com batata palha. É sucesso na certa, né? Olha, até hoje ninguém tem reclamado. Mas eu não sei o que eu fiz agora. E agora eu posso ir para você. Música 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 Música